Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC agora. TVC de cara nova e claro, dando voz pra você, meu amigo, o Três Lagoense. É isso mesmo. TVC agora, você tem vem sim. Quer que eu vou aí falar pertinho de você? Eu vou, vem cá, vem, vem, vem cá, vem cá. Participa. Vem comigo. Chuchu. Olha só, o seu Miguel Souza, que mora lá na rua Egide Tomé, mandou essa imagem aqui pra nós, ó. A foto de uma obra que está sendo realizada lá no trecho próximo à Clínica da Criança. E ele tá reclamando que há mais de 15 dias, esse buraco aqui foi aberto para passar o esgoto, né, da companhia de água. Só que é um túnel que estaria gerando risco pra quem passa por lá. Seu Miguel, obrigado aí por participar, né, do TVC. E claro que agora nós vamos buscar a resposta pra este problema aqui, ó. Passando o túnel, né, e de repente isso aqui pode até desabar aí, pra fazer acontecer um acidente com a pessoa que pedece, que passa lá, né. Ó, e se você tem alguma coisa pra reclamar aí, pode mandar pra mim, ó. Ó, e na camura, hein. Faça igual o seu Miguel, alguma reclamação, mande pra nós 99234-4539. 99234-4539, tá bom? Dando voz para a população de Três Lagoas. Vamos mandar aí que eu quero saber aí. E claro, nós iremos cobrar também, né. Não é só mostrar aqui, a gente quer saber aí das autoridades, aqui no caso aqui da companhia de água e esgoto aqui, que tá responsável por essa obra. E saber aí, vai deixar assim? Vai ficar aberto? Vai esperar alguém cair? Quebrar a perna? Vai querer esperar alguém se machucar? Não é mesmo? O cachorrinho cair lá dentro. O cachorro não vai cair aqui dentro, o cachorro, coitado do cachorro. O cachorro vai cair aqui dentro, ele vai... Rapaz, é alto mesmo, olha só aí, ó. Ricardinho, você que tem uma boa percepção, dá o quê? Um metro de profundidade? Ou ele tirou a foto assim de celular assim, né? Não, não importa. Buraco tá lá, atenção aí o gerente da Sanissul. E aí, vai ficar com o seu negócio até quando? Até que dia? Precisamos de uma solução, resolver esse problema que os moradores já não aguentam. E realmente, você passa lá, tá tudo entendido. Tá até uma bagunça. Tem a Jarin Mercante, que tá sendo também, recebendo obras lá de pavimentação. Ó, tá difícil. Tá difícil. Então, a gente vai... Ô, seu Miguel, fica tranquilo, que a nossa equipe de reportagem vai procurar saber, né? Vai procurar saber lá com o pessoal da Sanissul, até quando vão essas obras. Certo?